Se você quer emigrar para outro país, se você quer sair do Brasil, é só ligar para essas duas personalidades, empresários seguros, honestos e faz o trabalho certinho. Gary Grumberg e Davi Saadia, eles tiveram no Gente Carioca. Bom, para você sair fora do país, arranjar um passaporte para você residir nesse país, fazer turismo, é complicado. Mas conheci por acaso duas pessoas, duas personalidades desse negócio, desse empresariamento. Gary Grumberg e Davi Saadia, que é primo de um grande amigo nosso, né? O Várdia Saadia. Ele é colunista também, lembrei agora, um assessor dos grandes hotéis de São Paulo. Mas, Gary Grumberg, como é que é esse mistério? Existe algum mistério fazer um passaporte para certos países? Há uma dificuldade? Não, não é difícil se você qualifica. A gente trabalha com passaporte polonês e passaporte português. O polonês é a mesma regra para todo mundo. Você tem que ser descendente de polonês, não pode ter se naturalizado antes de 19 de janeiro de 51. Tem que ter alguma prova de cidadania polonês, dos seus antepassados. E a gente entra com o requerimento, mostra a evidência, prova que não quebrou a linhagem da cidadania. E a cidadania sai depois de três a seis meses, dependendo das provas que a pessoa tem. Já passaporte português é diferente. A gente trabalha com três categorias. Filho de português, que é uma cidadania portuguesa originária. Neto de português, que é cidadania por aquisição. E descendentes de judeus sefaradim, que também é cidadania por aquisição. Cada procedimento é diferente. O mais fácil é filho de português, só tem que provar que ou o pai ou a mãe são nascidos em Portugal. e um procedimento que leva mais ou menos de três a seis meses, conseguindo provar, através de certidão de nascimento dos pais, que eles são portugueses. Neto de português já é mais complicado. A pessoa tem que mostrar a prova que o avô era português e tem que mostrar a ligação afetiva com Portugal. Ligação afetiva significa a pessoa tem que mostrar que viajar para Portugal, ou frequenta uma igreja portuguesa, ou frequenta clube português, ou faz doações para corpo de bombeiro português, ou para alguma instituição de caridade portuguesa. se ele tem essa prova e ele pode comprovar que nos últimos cinco anos ele teve essa ligação afetiva, pode entrar com o pedido da cidadania portuguesa. E, por último, o que a gente faz é judeu sefaradim, que se você é judeu, ou de Marrocos, Tunísia, Egito, Líbano, Síria, você provavelmente de descendente de judeus da península ibérica. E, mostrando essas provas, que você é libanês ou sírio, você tem direito, pela lei portuguesa, de reaver, adquirir de volta a cidadania portuguesa. Tendo essas provas, é um processo muito fácil, só que é demorado um pouco, demora mais ou menos um ano, a um ano e meio para receber a cidadania. Mas é garantido, após a aprovação pelo Centro Judaico de Portugal, a gente entra com o processo na conservatória, que é o órgão governamental de Portugal, e a cidadania sai entre um ano e ano e meio. Tem umas regras para filhos menores, para esposa, mas nada é impossível, é tudo bem tranquilo e bem fácil de provar e fazer. Agora, nós estamos num momento em que as pessoas todas querem sair fora do país e morar em outro país. Portugal, parece que é um destino que todo mundo fala, pela facilidade da língua. Tem muito brasileiro em Portugal, tem bastante, eu acho. Muito, a maioria das pessoas... É, fala-se em Canadá, Austrália também, fala-se nesses países. Sim, Miami era o destino número um, alguns anos atrás, mas hoje em dia definitivamente Portugal. Todo mundo, assim, no top na lista, Lisboa, Portugal, número um. O David Saad, que você trouxe, também faz parte desse grupo? Faz, a gente trabalha junto, ele ajuda os interessados a achar informações sobre o passado dos avós, bisavós. Ele fala árabe, então em muitos casos a gente tem que entrar em contato com os países árabes para conseguir informações, certidão de nascimento, certidão de casamento. E ele faz essa parte, ele ajuda o requerente conseguir documentos históricos nos países árabes, traduzir documentos que as pessoas têm em árabe e não entendem nem o que é que eles têm. Muitas vezes eles vêm para a gente com 10, 20 documentos, tudo em árabe, eles não sabem nem o que é. Eles não sabem nem os nomes. Não sabem nem os nomes das pessoas. E aí ele faz essa tradução toda, monta o family tree para eles e baseado nesse family tree, que a gente entra com o processo perante a comunidade judaica de Portugal para pegar a aprovação. Pegou a aprovação, já é processo cível completamente perante o governo. É garantido, mas tem que dar seguimento. Bom, nós, por exemplo, para Israel, nós sabemos que essa imigração para Israel existe... O imigrante chega, já tem uma hospedagem já esperando, uma manutenção, até arranjar emprego, né? São projetos, a Israel há muitos anos já existe isso. É um projeto de aliar. De aliar. Vocês indicam alguma coisa quando a pessoa chega? Existe algum aparato para esperar a pessoa lá? Em Portugal? Por exemplo, Portugal ou outro país. Não, na verdade, hoje em dia em Portugal você tem grupos no Face, no Instagram, que oferecem ajuda para os novos imigrantes. Mas não é nada patrocinado pelo governo português. São grupos particulares de amigos que querem ajudar um ou outro. O governo português, ela tem cursos em português gratuitos justamente para receber os novos imigrantes que a língua natal deles não é português. Como tem muitos judeus sefaradinos no mundo todo, que não falam português, mas são judeus sefaradinos, quando eles chegam para Portugal eles têm direito a um ano de curso gratuito pelo governo, curso de português. Eles já têm a cidadania na mão, fazendo o curso não é uma condição para ter a cidadania. É só uma maneira de facilitar a adaptação deles em Portugal. Então eles têm curso em português, curso da história de Portugal, mas é só para o benefício deles, como novos imigrantes, para saber a história do país. Nós estamos sabendo, pela imprensa, pela nossa realidade, essa imigração até para o Brasil está complicado. As pessoas estão querendo, não estão querendo. Estados Unidos é um problema seríssimo. Nós estamos com vários venezuelanos chegando para o Brasil, lá pelo norte. E você acha que a própria população recebe bem essas pessoas? Pelo menos em Portugal a população recebe muito, muito, muito bem os novos imigrantes. Muito bem. Vale lembrar que o passaporte europeu não é necessariamente para Portugal. Você pode pegar passaporte polonês ou português e ir para a Itália, para a Espanha, para a França, para a Alemanha. Pela experiência dos nossos clientes, a gente sabe que na Alemanha eles conseguem emprego com facilidade, com uma boa renumeração. Na França já a recepção não é tão amável igual em Portugal ou na Itália. Mas assim, não tem nenhum país que é hóstio a imigrantes. A maioria dos imigrantes, eles procuram mais os países como Itália, Portugal, Espanha e a França. São os quatro destinos principais. Até pelas faculdades que esses países têm, pelo relacionamento que eles têm com o Brasil. Então, a procura é essa. Portugal, a nível de recepção, Portugal é número um. Recebe super bem. Mas, em modo geral, todos recebem bem. Portugal é muito barato. Muito barato. Pode trabalhar lá, estudar muito barato. Se for 100 euros, estudar em Coimbra, 100 euros por mês. O jovem que é imigrar e estudar lá fora, vai por esse processo também? É. O jovem que tem passaporte... Menor de idade ou não? A partir de... Não. Menor de idade depende. Se o pai é português originário, ganha a cidadania de português originário, o filho imediatamente tem direito. É através de requerimento e processo, mas tem direito. Português por aquisição, o filho menor só tem direito, se mostra a ligação afetiva com Portugal. Então, vamos supor, você é português por aquisição, significa que você ganhou a cidadania através de ser neto de português, ou através de judeu ser farabi. Então, você é português por aquisição. Ter o filho menor não pode ganhar cidadania de forma automática se ele não mostra a ligação afetiva com Portugal. Ligação afetiva é a mesma coisa que para o adulto e para o menor também é. Mostrar interesse em Portugal, frequentar clube português. Agora, para o judeu ser farabi, o fato que ele já automaticamente é oriundo da península ibérica, é mais fácil provar a ligação afetiva. Portanto, com uma carta de uma sinagoga se fala de, ou com uma carta do centro judaico de Portugal, você já resolve grande parte da prova de ligação afetiva. Porque, na verdade, são judeus que foram expulsos em 1500 de Portugal, mas são oriundos de Portugal, eles foram forçados a sair. Então, é mais fácil mostrar essa ligação afetiva. Neto de português já é mais complicado. Por quê? Porque o português, que é neto de português, o avô dele saiu pela própria vontade de Portugal. Ele não foi expulso. Ele optou de sair de Portugal. Então, quando a pessoa optou de sair de Portugal, tipo, ele achou que tem um lugar melhor. Ao contrário do judeu, você fala de que foi expulso, não saiu pela vontade. Então, é mais fácil mostrar a ligação afetiva para o judeu do que para o neto. Então, você que pesquisa, então, isso é verídico, que todos os descendentes de árvore, de fruta, coelho, souza, silva, são realmente judeus? São descendentes de judeus, são cristãos novos. Não são judeus hoje porque não praticam o judaísmo. Aí que é a sua pesquisa, né? Isso. Eles são cristãos novos. A gente tem que provar pela lei que eles chegam a algum judeu na árvore deles. Então, sempre Oliveira, Felipe Pereira... Exatamente, mas a lei, porque a lei é específica para os judeus, porque quem foi expulso foram todos os judeus. Quem ficou em Portugal era o judeu, o cristão novo. O cristão novo, na verdade, ele virou cristão. Não é mais judeu. Não é mais judeu. Então, a lei foi só para os judeus se falar de que foram expulsos em 1492 da Espanha e 1500 de Portugal. Que praticam o judaísmo, que guardam as tradições. Tem mais uma coisa que vale notar, que você fala ali, a ligação deles com a Espanha e com Portugal é pela língua, que eles falam a língua ladino. Ladino, que ele é uma mistura de espanhol com português com português hebraico. Tem culinárias, por exemplo, da minha família, que são culinárias que têm nome espanhol. Tem, por exemplo, calçones. Tem médias, que são médias, brinjelas cortadas. Então, meu pai saia de casa e falava para a avó dele adios. Então, a gente tem, pode, mesmo depois de 500 anos. Os judeus são um povo que gosta de preservar muito a tradição. Aí, passava sempre um para o outro o idioma. Eu, esquinas e o índice, eu vou separar de... Ladino. Ladino, tem outra língua que se chama Hakitia. Então, são essas que mostram ligação. Tem que provar que você tem direito a receber de volta a sua cidadania. Tem que ser judeu porque a lei é feita especificamente para judeus ou descendentes de judeus. Vamos supor, você é neto judeu também. Agora, só para turismo, tem esse mecanismo no seu passaporte? Só para turismo. Eu queria, exato, isso que eu queria falar agora. O passaporte... São dois passaportes europeus, o polonês e o português. Cada um tem uma certa vantagem. O português, hoje em dia, você não precisa de visto de turismo para os Estados Unidos. Você vai para os Estados Unidos, pode ficar 90 dias sem visto. O polonês já precisa visto igual ao português. Porém, para imigrar para os Estados Unidos, o passaporte polonês tem muito mais vantagem do que o português. A Polônia tem vários acordos com os Estados Unidos a nível de imigração e a nível de investimento. O passaporte português, como o brasileiro, para investir nos Estados Unidos e posteriormente poder imigrar para lá, você precisa investir meio milhão de dólares. E esse meio milhão de dólares não garante para você o green card. Ele garante que você vai poder investir e ficar lá a vida toda, mas não garante o green card. O passaporte polonês em compensação, o investimento mínimo é 100 mil dólares e o visto que você ganha é o visto que depois de dois anos, se você mantém o teu negócio durante dois anos, você pode automaticamente entrar com o pedido de green card. Então, o passaporte polonês para investimento nos Estados Unidos, para estudar nos Estados Unidos, para qualquer programa, o projeto cultural nos Estados Unidos, ele é o melhor passaporte. Ele está na mesma categoria que o passaporte alemão, italiano, espanhol. Já o português, óbvio, é um passaporte bom, mas só a nível de turismo para os Estados Unidos. Agora, para o resto do mundo, o polonês e o português estão praticamente do mesmo nível. Praticamente. Bom, você não precisa dizer o preço, é uma coisa acessível? É uma coisa muito acessível. O de vocês, esse simples, né? Muito simples. Quanto mais pessoas da família entram, tem certos custos que são custos que podem ser divididos. Então, é mais jogo fazer várias pessoas da família junto do que fazer cada um separado. Porque tem vários custos que vão ser divididos e dá para fazer uma boa economia. Quer dizer, uma família inteira, pai, mãe, dois filhos... Você usa mesmo os cotidões também, mais barato, mais fácil para a gente também. Especialmente para a Polônia, a Polônia tem bastante custo dividido para a família. Portugal tem menos, tem também, mas a Polônia, se entrar uma família toda, o custo cai bastante. Bom, você precisa dar um telefone de contato, como encontravam, é DGGS, consultoria, DGGS. Onde fica telefone, site, como é que se faz? A gente, nosso escritório fica no Norte Shopping. Porém, a maioria dos nossos clientes são de Copacabana, Ipanema, Botafogo, Leblon. Então, a gente acaba encontrando com as pessoas na Zona Sul. Se a pessoa não quer se comover até o Norte Shopping, tem gente que não quer pegar a linha vermelha, a linha amarela. Aí, a gente acaba encontrando com eles aqui, qualquer horário do dia, a qualquer lugar. A gente ou vai na residência, ou encontra no escritório, ou a pessoa vai no nosso escritório mesmo também. Você pode dizer os telefones, não tem problema? Claro, 988578498 é meu, e da via 988578499. Olha, obrigado por essa informação, porque... Fala pelo Facebook também. Ah, o Face? Tem a página no Face, é DGGS consultoria. Ah, certo. Bom, o programa Gente Carioca também é informativo, elucidativo e sair do país com qualquer companhia, com qualquer produtora, com qualquer empresário é perigoso. Portanto, esses dois aqui são recomendados pelo programa Gente Carioca. O passaporte é sério, se for sair do país por sua vontade, levar família, ou estudar, ou sozinho, Gente Carioca indica esses dois empresários já amigos. Fernando Resch para o Gente Carioca.